Uma menina de 13 anos foi estuprada por oito garotos, também menores de idade, em São Paulo. Eles gravaram toda a violência e depois chantagearam a vítima. Colocaram a imagem, ou ameaçaram colocar a imagem na internet se a menina contasse o que tinha acontecido. A menina que está na sétima série não vai para a escola duas semanas. Eu não tenho mais fome, não como mais nada, não durmo direito, tenho um pesadelo quando eu durmo. É horrível. Ela contou que voltava para casa.